Ano passado falei mal do showbiz, love and peace, sex, drugs, rock, parties Esse mês tudo eu fiz, cadê a Beatriz? Atriz, eu e eu quis, tô feliz Quem disse que eu ia não ser o cara mais pica? Meu filho vai na CPB, minha neta é chata e rica Vou gritar sangue! Sangue! Eu vou até treinar pra colocar esse beat Caralho, é final isso aqui? Eu vou chorar Ah porra! Tá ligado, tá subindo de carne Aí cês tá, tá pedindo pra... Pessoal gritar Aí Quem não chega na vibe desse beat mano, no nome de Deus mano Aí rapaziada! Pagou é o seguinte Cara, não brilha aqui agora Eu quero sentir a vibração de vocês Pessoal grita Uou! 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 Já entro pesado, fazendo meu improvisado Eu vejo o MC na minha frente derrotado Transformo em pedaço, eu mato esse cabaço Manto todos os pedaços do corpo decapitado Assim que eu faço desse jeito Vou fazendo a minha rima Pretérito da rima mais perfeito A perfeição a gente alcança Não é peso de corpo É o peso das minhas rimas na balança Eu faço com você Eu faço bem assim A rima não é drink É tim-tim por tim-tim Cada ideia aqui mais explicada Você pode falar tudo Que eu resumo o seu tudo A pena em nada E assim A sua pena é de morte Eu conto com o meu conhecimento Você conta com a sua sorte E é por isso que você tá fraco Você mira o chão ao sul Eu miro o mim A rima é o norte Ai, 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 ai Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Falou que eu tava derrotado É isso que eu tô vendo Me subestimar é o primeiro prazo Pra sair perdendo É isso Porque eu gosto de desacreditar não, não Eu gosto de enxergar evolução É isso Você não é roda punk Não é drink Porque você é desses caras Que só curte chapa drunk Por isso Eu tô longe disso Não é maliado Só quero seguir firme Fazendo um verso pesado Admiro o seu trampo Então não vou desmerecer Que assim como você Eu também sonho em crescer Então não tem sentido Eu falar que você é uma bosta Sendo que seria a falsidade Falar nas costas Tá vendo? Que aqui eu falo, irmão Seria a falsidade Eu quero o crescimento De todos os irmãos Por isso Não é falando que você é meu amigo Mas eu sei que é de verdade Quem cola comigo Eu vou queimar Barulho para cima do Cauã Geek 1 a 0 Geek recomeça Vai que vai Esse é o pente da minha namorada Chega, já pede É que eu tô tipo atleta zoando Lá no meu bairro me chamam de craque No primeiro round eu nem te ataquei Só pra provar que defesa é ataque Tá vendo, né mano, que eu tô na guarda Então pode mandar bala Geek MC é aquele que faz Não sou do tipo que só fala Mano, eu não quero só hype Mano, eu quero admiração Mas não por tá fazendo um bagulho errado E se curta salvando as vidas dos irmãos Esse é que eu sou, que é a minha missão Freestyle sabe, não tem omissão Mas se o rap fosse uma firma mama Cê pegaria uma demissão Isso, esse beat atrapalha Mas não tem problema, cê sabe que cê batalha O fô de navalha que te corta Por isso, né mano, eu já chego rimando aqui Cuscar na porta, não importa Se você der porta Porque seu freestyle é de fora pra dentro Por isso cês porta Ai, 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 ai Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Puxa a vibe, calma já Melhor que falar nas costas Igual cê, igual ele Que falou na frente Mas não precisa bater Falar disso pra mim Porque o que é de verdade A gente sente Foi bem do meu mano Já tive que tá lá atrás Pra poder tá na frente Eu peço a minha demissão Porque o meu rap Sempre foi independente Fazendo assim Faço minha rima Causando seu fim Essa minha rima Eu olho ali Batendo igual O Mohamed Ali O melhor ataque É a defesa Essa ideia aqui Foi bem franca Mas prefiro O jogo de ataque Do que o jogo feio Que é só na retranca E assim eu digo a LF A rima que é que o puro rap Batendo em você No trepão No bombete Minha rima pulsa De acordo com o clap E é isso que eu faço Eu sinto um beat A rima pode ser Um prato sem comida Se não tem comida É o mesmo apetite Terceiro 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 Que começa Que começa E aí Tá doidão Mano Eu tô arrepiando Nessa batalha Eu quero saber Como vai ser o terceiro round E vocês Eu quero ver Eu quero ver Sempre Aí grande Pode ir Minha namorada Soltar mais DJ Cut Vamos ver a piseira Olha o Tem pessoas Você é louco Vai inspirar a Bungie Minha namorada Vocês são foda Carlinho Carlinho Grande angular Grande angular É beat É beat É beat Wow 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 Nossa Se queimar a caixa Já sabe o que Mano A hora do racha Também pode ser a hora do rush Matei o crack Agora você Vou chamar esse dia De o dia da revanche Sabe o que você fez? Como eu faço no lunchtime Touchline Você é o que só fala na timeline Pode que eu chamo do que quiser De dia da revanche Eu chamo de seu dia De alpinista Perdido no meio Do avalanche É assim que eu faço parça A rima que embaça Fazendo que a minha rima de ataque Você tá no meio da faixa de causa Tá no meio da avalanche Mas você sabe meu mano Que a rima não é leve Então hoje eu vou mudar o nome Vou chamar do cara Que se acostuma com a neve Porque eu me adapto ao local Você sabe que eu sou genial Fazendo uma rima legal Tô sempre encaixando Num instrumental Eu me acostumo com a neve Isso aqui faz sentido frio É que eu tenho muito sorriso ator E a vida me ensinou A se iniciar mais frio Eu faço o aqui desse jeito A rima com muito conceito Fazendo o aqui desse jeito Argumento o esse Eu vou respeito o aceito É claro mano Que é neve Sabe Chego fazendo freestyle E eu acho que você tá Me louco de cannabis É isso É indestrutível O bagulho é inexplicável Você pode até falar de neve Mas deixa pra quente Eu sou abominável Veja bem moleque Essa ideia aqui é nessa frente Cannabis não deixa louco Ela serve pra abrir minha mente Vai vendo Olha só Aqui não é de boa Ao contrário da sua rima Que tranca a mente das pessoas Nada bem né mano Você sabe que eu chego fazendo freestyle E eu analiso Sei que ela abre as mentes Mas no meu caso disso Eu nem preciso Porque eu dependo sozinho humano Eu sei que salva a vida Mas também derrota Por isso você passa droga Eu passo uma rima Quando eu rimar nota Gente se você não precisa Isso aqui é um problema Entenda que todo aprendizado Valia a pena Vai vendo Esse é o respeito Do mesmo jeito que você me ensina Eu aprendo do mesmo jeito Tá maluco Tá maluco Parabéns rapaziada É isso aí Vamos para a votação Para o olho para cima Mais uma vez Mais uma vez Geek Geek 2 a 1 É isso aí